Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Pastor Eliseu Rodrigues. Queridos pais do Senhor, abramos o texto da Palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João capítulo 13. Ao apóstolo Edilson, a toda a sua família, mais uma vez, eu expresso a minha gratidão. Muito obrigado, receba a minha gratidão. Pastor Samuel e sua família, meu, muito obrigado, mais uma vez. E a toda esta igreja, que o Senhor Jesus continue fazendo vocês crescerem e prosperarem. Aleluia. Depois da pregação, eu tenho o meu livro mais vendido no Brasil e fora dele, Princípios da Liderança de Paulo, porque são princípios e estratégias para o ministério e para a vida cristã. Nesse livro, eu falo sobre alguns assuntos a partir das resoluções que Paulo decidiu viver. Eu falo sobre uma breve biografia de Paulo, o líder e o chamado, o líder e o preparo, o líder e a palavra, o líder e a oração, o líder e as pessoas, o líder e a graça, Paulo e Cristo, Paulo e o Espírito Santo. João 13, quem achou, diz? Versículo 1 apenas, mas eu não vou determinar ele, tá bom? O versículo 1 diz, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. O tema que eu quero falar com vocês nesta manhã é Jesus, família e amigos. Logo, o sub-tema é aprendendo a se relacionar com a família e com os amigos com Jesus. Aprendendo com Jesus a se relacionar com os nossos familiares e com os nossos amigos. Esta é a última semana que Jesus está na Terra, em um corpo sofredor, limitado, já estava chegando a hora de passar para o Pai. É o que diz o versículo 1, estava chegando a Páscoa, Jesus está na expectativa da ascensão, mas também já pensando em deixar ou no fato de que os discípulos precisarão ficar, pois eles continuariam a missão redentora na Terra. Por isso, essa parte da vida de Jesus é chamada de a semana da paixão. É quando o seu coração está ardendo. Do mesmo jeito que Paulo disse que ficava dividido se ia para o céu ou se ficava na Terra com os irmãos, o coração de Jesus está assim. Ele ama o Pai, ele sabe que ele vai para o Pai, ele vai passar pela crucificação para morrer por nossos pecados, mas ele precisa ressuscitar mostrando sua vitória sobre o efeito do pecado que é a morte. E depois de sua ressurreição, no plano eterno, ele tem que voltar para o Pai, pois é de lá que de modo ilimitado ele pode nos capacitar. E assim ele fez, ele voltou para o Pai e enviou o Espírito Santo. Do céu ele nos capacita pelo poder do Espírito. Então, sabendo Jesus que já está na hora de passar deste mundo para o Pai, amou os seus que estavam no mundo. De que forma ele os amou? Aí João vai apresentar esse amor. João diz, os amou até o fim. Que fim é esse? A palavra fim aqui é completamente. Não deixou nenhuma dúvida de que os amou. Os amou perfeitamente. Agora, como ele fez para que esse amor não deixasse dúvida? Antes da cruz, ele se levanta da ceia, no versículo 4. Tira as vestes, ou seja, a capa de cima sem costura. Tomou uma toalha. Singiu. Jesus colocou água numa bacia, no versículo 5. E começou a lavar os pés dos discípulos. E ele não apenas começou a lavar os pés, ele enxugava os pés dos discípulos com a toalha que estava na sua cintura. Ele exerceu o serviço do menor cebo de uma casa. Era um modo de recepcionar visitantes. O menor cebo da casa cumpria o serviço do lava-pés. E para lavar os pés de alguém era necessário tirar as sandálias. Lembra do que João disse em Mateus 3, João 1 a Cristo? Eu não sou digno nem de desatar as sandálias de seus pés. João estava dizendo que ele não era digno de nem se comportar como o menor servo da casa. João estava dizendo que, diante de Cristo, se comportar como o menor servo de uma casa, era muito para ele. De tão grande que é Jesus. João não se sente digno de se comportar como o mais indigno de uma casa rica. Jesus, então, se comporta como o servo indigno. O servo que fazia os menores serviços de um lar. E é desse modo que ele vai demonstrar amor. Servindo com simplicidade. Eu quero falar com vocês nesse texto sobre Jesus, família e amigos. Primeiro, os discípulos eram a família de Jesus. Mateus 12, 48, disseram assim a Jesus, enquanto ele pregava. Seus irmãos e sua mãe te aguardam do lado de fora. Jesus pregando dentro de uma casa, os parentes chegam do lado de fora. Sua família está te procurando lá fora. Aí Jesus, dentro do culto, pergunta. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele estendeu a mão para os discípulos e disse. Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Qualquer que fizer a vontade de meu pai que está no céu, este é meu irmão e minha mãe. Este é meu irmão, irmã e mãe. Ele está dizendo. A minha família são aqueles que estão perto de mim, ouvindo a minha palavra. João 20, 17. Jesus disse a Maria. Não me detenhas ainda, não subi para meu pai. Mas vá para meus irmãos. E diga-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai. Jesus deixa claro que os discípulos eram a sua família. Porque estavam sempre com ele. Estavam aprendendo com ele. Estavam servindo-o. E também recebiam dele o seu serviço. O segundo ponto dessa mensagem. É que a família de Jesus não era perfeita. A família de Jesus na terra não era perfeita. E a gente tem uma síndrome de desejar uma família perfeita. A gente tem um desejo de que nossa família seja perfeita. E a gente quer demonstrar nas redes sociais ou nos cultos ou nos eventos que é o nosso pai que é top. São os nossos irmãos que são tops. Que é a nossa mãe, que é a mulher maravilha. E que nossa casa é feita de anjos. Jesus sendo perfeito demonstra que sua família é imperfeita. É só você ler o versículo 2. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto do coração de Judas. Na família de Jesus tinha um endemoniado. Quando Jesus disse que iria para a cruz. Pedro olhou para Jesus e disse, jamais irás para a cruz. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Tu já chamou alguém de Satanás na sua família? Para trás de mim, Satanás. Você não cogita nas coisas de Deus, só nas coisas dos homens. Toda a família tem um lerdo. Lá em João 14, Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vou, lhes teria dito. Pois eu irei e vos prepararei lugar. E virei outra vez para vos buscar. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, vós estejais também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vós sabeis o caminho. Aí Tomé disse, ninguém sabe. Toda a família tem um sincerão. Tomé foi o sincerão, ninguém sabe. Aí Jesus disse, tá bom Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Aí vem o lerdão, Felipe. Quem é o pai? Aí Jesus disse, há tanto tempo eu estou convosco. Que você me pergunta, onde é que está o pai? Lucas 24, irmão. Dois discípulos da família de Jesus. Andando e perguntando, será que era ele o Messias? Será que era ele o Salvador? Será que ele é aquilo tudo que ele falava mesmo? Aí Jesus apareceu no meio dos dois. E eles não reconheceram Jesus. É muita lerdeza, meu Deus. Jesus no meio dos dois. Aí Jesus disse assim, Tolos! Nécios! Na Bahia é, lerdos! Era necessário que o filho do homem padecesse para depois entrar na sua glória. É mesmo, é? É! Aí Jesus começou a expor os textos do Antigo Testamento para eles. E ainda não reconheceram. Entraram numa casa. Quer dizer, entraram na casa e Jesus fingiu que ia passar. Aí eles, não quer entrar não? Todo lerdo é humilde. Não quer entrar para ficar com a gente, não. Já está de noite. Aí Jesus disse, tá bom, eu vou entrar. Quando Jesus entra, eles convidam Jesus para a mesa. Quando Jesus pega o pão, olha para cima e agradece. Eles ainda não sabem quem é Jesus, meu Deus. Aí Jesus diz, eu vou ter que fazer um negócio aqui. Pum! Desaparece. Aí quando Jesus desaparece. Olha! Era ele. Toda família tem os lerdinhos. Mas Jesus os amou até o fim. Toda família tem um pedrão. Sangue no olho. Valentão. Valentão. Mas quando o negócio aperta. Perna para quem tem. Pedrão. Mas Jesus os amou até o fim. Na família de Jesus, teve um que se perdeu. João 17. Jesus disse, pai. Aqueles que o Senhor me deu. Não se perderam. A não ser o filho da perdição. Esse se perdeu. Se na família de Jesus, teve um que se perdeu. Por que que você pensa que tu és a salvadora da sua família? Maria Aparecida. Por que que tu pensa que tu és o salvador da sua família? Não é. Por que que você pensa que tu és o salvador de seus filhos? A minha missão não é salvar a Esther. A minha missão não é salvar o Eliseu Filho. É anunciar o evangelho a eles. O Eliseu Filho ficou brincando bem perto do rosto da Esther. E a Esther. Pala. E ele. Rapaz, ela meteu o dente aqui nos dois berços de vez. Aí a Luana. Esther. Luana puxou, sobrou esse berço. E ela segurando do berço dele. Tem o vídeo. No avião. A Luana filmando, achando bonitinho. Os dois brincando. Falei, isso não vai dar certo. E ela. Aí eu pensei em botar a mão na cabeça e expulsar. Falei, a Luana não vai gostar. E peguei o pezinho dela e bati no pé dela assim. Solta. A boca de seu irmão. Aí ela soltou. Aí a mulher na frente. Não para de bater em criança. Falei, vai cuidar de sua vida. Do pé da minha filha cuido eu. Aí eu tive que cuidar do pé dela e da boca do outro. Meu Deus. Como é que a menina, menos de dois anos, ela tinha um ano e sete meses. Se defende desse jeito. É filho de Adão. Já nasceu em pecado, não. Já nasce debaixo de pecado. Tem que ser evangelizada. Tem que. É um monstrinho. Sai dela. Em nome de Jesus. Minha missão é evangelizar a Esther. Minha missão é evangelizar o Eliseu Filho. Quem salva é Jesus. Você evangeliza. Você mostra o caminho da verdade. O Salvador é Jesus. Então a família de Jesus não era perfeita. Vou perguntar, hein? A família de Jesus era perfeita? Mas ele não quis viver sem eles. Aleluia. Não é porque sua família é imperfeita que você tem que abandoná-la. Porque o único perfeito que habitou numa família imperfeita foi Jesus. Agora nós somos todos imperfeitos nos esforçando para melhorarmos e ajudarmos uns aos outros na presença do Senhor. O diabo agiu na família de Jesus, irmão. O diabo pôs no coração de Judas. E não venha pensar que Judas era qualquer uma. Judas era o administrador do dinheiro que o ministério de Jesus recebia. Judas carregava a bolsa. Judas é o discípulo que tem o nome mais belo, que mais se conecta a Jesus. Judas vem de Judá, que significa louvor. E Jesus é da tribo. Os discípulos foram chamados de amigo coletivamente. João 15. Só Judas foi chamado de amigo individualmente. Amigo. Amigo. Judas era família, irmão. O diabo agiu na família de Jesus. Se ele achar brecha na nossa família, ele vai agir. Pedro que estava à mesa. Olha Pedro aqui, ó. No versículo 7. Versículo 6. Quando Jesus se aproximou de Pedro para lavar ali os pés, Pedro disse, Senhor, tu lava meu pé. Pedro estava dizendo, tu és o soberano. Não, lavar o pé de um cabra igual eu. Aí Jesus disse, olha, o que eu faço você não vai entender agora, mas vai saber depois. Aí Pedro disse, nunca me lavará o pé. Isso não é o seu serviço. Aí Jesus disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse, não, faz o seguinte, lava só o pé não. Lava a mão, lava a cabeça. Sabe o que é isso aqui? Sempre tem alguém na sua família que vai preencher o espaço que Judas deixa vazio. Tem o Judas que despreza, que pisa, que rejeita. Mas tem o Pedro que diz, eu não quero te abandonar. Eu quero crescer contigo. O diabo age na família de Judas. Pedro até prometeu, tadinho, mas o diabo também agiu nele. Negou Jesus três vezes. 1 Pedro 5, olha o que esse Pedro aqui escreveu. Versículo 5. Vós jovens, sede sujeitos, submissos aos anciãos. Respeitem os mais velhos. Aí ele fala para a igreja inteira. Sede todos submissos uns aos outros. Se revistam de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sede sóbrios, versículo 8. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. O alvo de Satanás é a nossa casa. É a nossa família. Você, marido, se der brecha, o diabo destrói seu casamento através da pornografia. Se der brecha, o diabo destrói sua família através da ira. Minha irmã, se você der brecha, o diabo destrói sua família através da malícia, através da cobiça, através da vaidade excessiva, através do culto ao corpo. Filho, se você der brecha, o diabo destrói sua família a partir de você. Paulo escreveu a igreja em Éfeso, não dê lugar ao diabo. O diabo encheu o coração de Judas para trair Jesus, versículo 2. Diz lealdade familiar, é coisa diabólica. Diz lealdade em nossos relacionamentos ministeriais, é coisa diabólica. Traição é algo demoníaco. Primeiro ponto, os discípulos eram a família de Jesus. Segundo, a família de Jesus na terra não era perfeita. Terceiro, é na família que se prova que se ama. O versículo 1 diz, Jesus os amou até ao fim. Acabada a ceia, levantou-se da ceia e serviu. Jesus, Jesus não disse assim em João 13. Oh meus filhos, eu amo vocês. Não, João diz assim, ele os amou levantando-se e cumprindo o serviço do menor servo da casa. João, o apóstolo do amor, entendeu o serviço como prova de amor. Porque quem ama, prova. Quem ama, serve. Quem ama, cuida. E dessa parte as irmãs gostam. Porque para elas não basta a gente dizer, eu te amo. Para a mulher ter que provar que ama. E João, o apóstolo do amor, complica mais a nossa situação e diz, irmãos, não amemos de palavras, mas com obras. Como é que eu digo que eu amo a obra de Deus e não faço nada para cooperar com o crescimento dela? Como que você diz, somos corpo assim bem ajustados, mas você não consegue ser ponte para a comunhão dos irmãos na igreja? É sempre um abismo. É sempre fazendo outros corregarem, caírem ou ficarem para trás, primeiro eu. Não, você não ama. Porque quem ama, prova. É na família que a gente prova que ama. No nosso lar, na nossa igreja, em nossos relacionamentos. Porém, diga após mim, Jesus fez entre os discípulos o que já fazia na eternidade. A divindade de três pessoas, a trindade, sempre foi um servindo o outro. Uma cooperação mútua. Gênesis 1, o Pai cria, o Filho ilumina e o Espírito trata a terra para receber o haja que o Pai libera. O Pai entregou o Filho, o Filho se entregou e o Espírito ressuscitou o Filho. Filipenses capítulo 2, diz assim ó, versículo 5 a seguir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Mas, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Paulo está falando em Filipenses 2, sobre a decisão de Jesus na eternidade. Pai, descerei como servo. Aí, aqui em João 13, ele cumpre o exercício do menor? Do menor? Servo. Ele está fazendo, quem me ouve dá um amém bem forte. Ele está fazendo entre os discípulos o que ele fez na eternidade. Ele está fazendo entre os discípulos o que ele fez na eternidade. Então, você tem que fazer aqui o que você faz em casa. Não entendi, tá bom. Tem gente que aqui é um anjo, mas em casa é um demônio. Tem gente que aqui é cheio de Deus, mas em casa é cheio do satanás. Jesus está fazendo entre os discípulos o que ele fez na eternidade. Aleluia, glória. Você tem que refletir aqui o que você já é em casa. Porque a casa de Jesus não é aqui. Aqui ele passou três anos. A casa dele é céu, é eternidade. Então, irmã, irmão, o nosso comportamento aqui... Não tem como, não tem como. O nosso comportamento aqui reflete o que somos em casa. O pregador não separa a sua personalidade do ministério. Eu perco cinco a sete mil seguidores por mês. Mas querem discutir personalidade? Querem debater a minha personalidade? Deus não anula a personalidade de quem ele chama. Pelo contrário, ele usa, ele se vale da nossa personalidade imperfeita para cumprir propósitos específicos. Me mostra um discípulo que Jesus anulou a personalidade. Veja pela escrita deles. Veja pelo modo que eles lideram. Ah, esse aqui não caiu, não, né? Esse aqui vocês deixam no chão. Vocês cantam olhando assim, né? Eu ficava perguntando como é que esse povo vai assim cantando e os caras vão seguindo. Ah, fica aqui. Oh, dá uma olhada assim. Aleluia. Olha, cada um tem mapa aqui. Ah, entendi. Então até cantor tem esboço. Parabéns. Eu sei que era só o pregador. Boa, cara. Boa, boa, boa. Jesus fez entre os homens o que ele já fez na eternidade. Então às vezes, tem dia que eu chego no culto e o presidente fala assim, vai pregar? Eu falo, eu vou ou não? Porque eu estou estressado. Tem dia que é o pastor que chega no culto e eu pergunto, você vai pregar o que hoje? Ele, nada, prega tu. Estou crente hoje, não. É, porque se a gente não depender do espírito, nós vamos refletir no culto o que a gente é em casa. Então Jesus está fazendo entre eles aquele serviço, porque Jesus fez assim em casa. Aí eu pergunto para quem está me ouvindo, para a gente ir para o quarto ponto. Quem é o maior ali? Quem é o líder? Jesus ou os discípulos? E quem é que está servindo? Então, para que você tenha relacionamentos duradouros e abençoados, você tem que entender que os mais maduros, os que mais sabem, são os que mais cedem. É por isso que no meu casamento, eu que mais cedo. Não, varão, seja sincero, varão, se tu não cede, quem perde é tu, vaso. Isso não quer dizer que você é o mais top. Isso quer dizer que você tem um chamado para controlar a sua inteligência. Esse deve ser o modo de reação do cabeça. Pedro vai negar, sim ou não? E Jesus sabe. Versículo 36. Disse Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus disse, para onde eu vou, tu não pode ir agora, mas seguirá depois. Por que eu não posso... Rapaz, pedra, chato. Por que eu não posso te seguir agora? Por ti darei a minha vida. Imagine Jesus olhando, tu... Versículo 38. Tu dará a vida por mim. Na verdade, eu te digo que nem cantará o galo enquanto não me tiveres negado três vezes. Jesus sabia que Pedro ia negar, sim ou não? Sim. Jesus sabia que Judas ia trair, ó. Versículo 11. Ele bem sabia quem o havia de trair. Se eu sei que você vai me trair, se eu sei que você vai me negar, vaza da minha vida, vaza daqui, sai, não quero meia com tu. Ele cede. Ele se ajoelha. Ele pega a toalha. Ele põe na cintura. Ele enche a bacia d'água. E lava os pés de um por um. Eu queria achar uma versão bíblica dizendo assim, no pé de Judas, Jesus pulou. Eu ficaria mais confortável. Está vendo? Manda ajuda aí para os quintos. Mas não. Jesus vai lavando o pé de os pés. De um por um. E ainda enxuga. Se eu prego verdade, eu tenho que ser verdadeiro em casa. Se eu prego amor, eu tenho que ter amor em casa. E os discípulos, naquele momento, estão sendo confrontados. Por quê? O líder é o exemplo. Ninguém é maior do que ele. Irmão, olha. Para para o texto. Versículo de número 3. Jesus sabendo que o pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Jesus sabe que o pai já entregou a ele todas as coisas. Céu, terra, anjos, demônios. Tudo está na mão dele. E ele poderia dizer, já é tudo meu. O que eu quero com esses pobres humanos? Já é tudo meu. O que eu quero ficar nesse nível de escravo? Sabendo que tem todo o poder. Se ajoelha e faz o serviço do menor servo. Só tem dificuldade de servir quem não se conhece de verdade. Tem gente que prefere competir do que servir. Quando é para ser aplaudido, por que não eu? E quando é para servir, por que eu? Ele é quem mais tem. Ele é o que mais pode. E se prostra diante daqueles que eram menor do que ele. Porque na família, quanto mais capacidade, quanto mais autoridade, quanto mais poder, quanto mais sabedoria, maior a necessidade de ser exemplo e servo. Quinto lugar, na família e em nossos relacionamentos, padrões devem ser estabelecidos. Fala comigo, padrões devem ser estabelecidos. Vem comigo, vem comigo. Jesus está fazendo o serviço de servo? Sim ou não? Sim. O menor servo da casa, sim ou não? Sim. Mas olha isso. Quando ele está lavando os pés, Pedro disse assim, não vai lavar não, senhor. Não faz isso não. O senhor é grande demais para isso. Versículo 8. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Jesus está usando algo externo para falar de uma verdade interna. Se eu não te lavar da soberba, se eu não te lavar do orgulho, você não vai ter comunhão comigo. Ah, então para ter comunhão contigo tem que ser lavado? É. Mas o senhor não é amor? Sou. O senhor não é aquele que cede? Sim. O senhor não é aquele que lava o pé e enxuga? Sim, mas eu tenho um padrão. O senhor não é o Deus que perdoa? Sou. Mas eu tenho um padrão. Você não é minha amiga? Sou. Mas eu não preciso concordar com sua homossexualidade. Você não é meu pai? Sou. Mas aqui dentro você respeita meu padrão. Aqui dentro você não tem relação sexual com sua namorada, nem com sua namorada. Sou seu pai, sou sua mãe, mas o padrão aqui é santidade. O padrão aqui é pureza. Chega aqui de manhã, toma café com papai e com mamãe, bora jogar videogame, bora jogar bola, bora fazer comida, fazer o que tu quiser. Agora na sua cama só você deita. Por quê? Na minha casa tem padrão. Você é meu amigo, cara, bora fumar uma. Não, me respeita. Eu sou crente. Esse tipo de brincadeira não encaixa comigo. Deixa eu falar uma coisa para os jovens aqui. O seu comportamento determina o tipo de proposta que vão te fazer. Você percebeu que Daniel capítulo 1 fizeram uma proposta para trabalho e comida porque Daniel tinha que trabalhar e comer. Você já percebeu que Daniel capítulo 3 fizeram uma proposta para que todos reconhecessem Nabucodonosor como Deus. Sim. E todos tiveram essa proposta. Mas três rejeitaram. Mas por que a proposta chegou? Por causa do ambiente que Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Enanias e Azarias estavam. Quando você chega no capítulo 4 tem a proposta de Daniel ser conselheiro do rei. Porque Daniel tinha sabedoria para tal. Mas no capítulo 5 diz assim ó Belsazar fez um banquete com idolatria e cachaçada. Mas não convidou Daniel. Porque ele conhecia o padrão de Daniel. Se conhece o seu padrão e te convida é desafio. aí você diz você sabe que eu sou crente você sabe que eu sou pastor você sabe que eu sou da igreja você sabe que eu sou de Deus. Esse tipo de convite você não me faz. Se fizer é desafio. Agora se faz várias vezes é porque você dá brecha. Você não tem padrão estabelecido. Pedro eu amo Pedro eu perdoo Pedro eu ajudo estou lavando o pé de Judas que vai me trair estou lavando o seu pé que vai me negar estou lavando o pé de todo mundo que daqui a pouco vai correr me deixando sozinho lá no Getsemane no capítulo 18 mas o padrão é para andar comigo tem que ser limpo para ter comunhão comigo na mesa tem que ser limpo é o padrão eu amo eu acredito eu ajudo a gente conversa no WhatsApp agora isso aqui é quebra de princípios não dá para a gente andar junto mais você tem que estabelecer padrão um pastor me chamou quando eu era recém-casado e disse vem com sua família eu morava em Brasília vem com sua família congregar com a gente aí fomos ele colocou meu pai minha mãe meus irmãos os dois de maior ainda morando com a minha mãe em cima da igreja porque eu tinha acabado de trazê-los daqui da cidade de Ilhéus para lá eu já estava estressado com os dois de maior morando com os meus pais conseguimos resolver essa situação mas eu cheguei de madrugada num voo com a minha esposa e fomos lá para a casa que foi cedida para a minha família aí eu passei por lá porque eu ia pegar outro voo e fui visitar um abraço nos meus pais com a Luana quando eu chego duas, três horas na manhã o Tiago meu irmão passa é o Zeu me chama de Zeu é o Zeu é o Zeu parecendo um gaspazinho com cobertor eu falei oxe porque que Tico está correndo eu chamo ele de Tico aí passa uma piriguete atrás dele desculpa desculpa meu irmão eu meti a mão na lâmpada manhã papai isso aqui virou um prostíbulo casa de putaria isso aqui é um prédio onde a igreja se reúne aqui embaixo para cultuar e dois prostitutos aqui em casa vou conversar amanhã com o pastor e vocês serão removidos daqui ou ele pega essa piriguete e casa e vaza ou ele também vaza daqui vai procurar seu ambiente ele respondeu de lá eu falei rapaz não responda não tu é mais velho mas a autoridade não está com você a autoridade é quem sustenta e quem sustenta é que sou eu quer casar a gente ajuda quer se organizar a gente ajuda agora cooperar concordar com o seu pecado na casa de seus pais não aí a Piri falou lá dentro ele dá certo no outro dia ele saiu de casa achou emprego casou oxe é meu irmão mas e a casa de meus pais e ainda num local onde a igreja se reúne para cultuar padrão é padrão se eu não te lavar você não tem parte comigo amém e o amor pastor amor pela verdade amor com verdade concordar com tudo não é amor último ponto cuidado anota aí ou memoriza ou reage pelo amor de Deus cuidado com seu comportamento na mesa a mesa revela Judas e Jesus o que que você é na mesa Jesus ou Judas olha o capítulo 12 toda vez que Judas está na mesa ele faz o inferno o capítulo 12 Judas diante da mesa seis dias antes da páscoa Jesus passou em Betânia onde estava Lázaro que falecer e é que ressuscitará dos mortos fizeram ali uma ceia Marta se via e Lázaro estava na mesa então Maria tomando uma libra de ungüento de nardo puro de muito preço ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos e a casa se encheu com o cheiro do perfume então um dos discípulos Judas Iscariotes que havia de traí-lo disse por que não vendeu esse ungüento por trezentos dinheiros irmão a mesa está ali todo mundo comendo bonitinho só que um monte de macho suado aí Maria veia e solta o perfumão na casa toda a casa está cheirosa aí agora vem o odô vétido da murmuração de Judas e ele estava na mesa esse perfume vale trezentos aí se eu estivesse na mesa eu diria se eu fosse João que João está escrevendo aqui né irmão tem hora que a gente sabe que a gente não dá para ser Jesus irmão esse perfume vale trezentos se eu fosse Jesus eu diria e Jesus vale trinta miserável o perfume vale trezentos Jesus vale trinta moedas que era preço de escravo e Judas está diante da mesa todo mundo seando todo mundo se alegrando e o cabra está estragando a comunhão e agora o que que Jesus faz defende defende a mulher deixaia pois ela está honrando o dia da minha sepultura os pobres sempre os tendes convosco mas a mim nem sempre tendes porque humilhar as pessoas na mesa a mãe faz aquela comida com tanto amor e carinho e na mesa vocês não conseguem liberar palavras de agradecimento e fala de coisa ruim e fala de passado a irmã fica trazendo o passado para engolir ah viu não esqueci não viu a mesa está posta e um xingando o outro deixando cair arroz na cara do outro e brigando com arroz na boca e o arroz vai para o nariz e meu Deus e espirra o arroz e fica aquela briga na mesa e alguém tem que sair da mesa e joga o prato e o diabo feliz alguém tem que ser Jesus na mesa no capítulo 13 quem entra em Judas o diabo onde? na mesa versículo 26 e molhando o bocado o deu a Judas e após o bocado o diabo entrou nele na mesa se na mesa Judas é um instrumento de contenda confusão e discórdia na mesa o diabo vai entrar nele o diabo está separando as famílias da mesa eu conheço casais que se esforçam ambos trabalham em locais diferentes mas na hora do almoço se esforçam para se encontrar em um restaurante ou em casa em algum lugar ou na janta se esforçam para estarem diante da mesa no início do meu casamento não tínhamos mesa Luana comprou um tapete arredondado colocava no chão as coisinhas e eu querendo almoçar lá no meu escritório estudando ela vem para a mesa eu dizia que mesa meu bem que mesa aí eu chegava lá estava lá o suco a comida que ela fazia e igual no tempo de Jesus tinha que se ajoelhar sentar assim de lado e comer na mesa é aquele momento onde olhamos um na face do outro é aquele momento onde em família agradecemos onde estiverem dois ou três reunidos pai, mãe e filho eu estarei no meio de vós cuidado a mesa é altar e às vezes nós brincamos na mesa Senhor abençoe o que tem e que não venha mais ninguém amém ali é o momento de culto ali é onde o suor do marido foi transformado em providência ali é onde o suor da irmã foi transformado em providência ali é o local onde o filho aprende a orar pelo pouco ali é onde nós aprendemos a olhar um na face do outro e com alegria alimentarmos o nosso corpo em gratidão a Deus e nos esforçarmos para a batalha de mais um dia foi diante da mesa em Gênesis 18 que Deus disse a Abraão daqui um ano eu volto na sua casa foi diante de uma mesa que Jesus se apresentou como servo dos discípulos foi numa mesa que ele disse esse é o sangue da nova aliança esse é o meu corpo partido por lá olha o valor que Cristo deu a mesa a ceia do Senhor é considerada uma mesa espiritual onde apenas filhos se reúnem a mulher sirofinícia foi testada por Jesus quando ele disse eu não posso pegar o tom dos filhos e dar aos cachorrinhos ali eram cachorrinhos cães domésticos criados no lar é uma palavra carinhosa mas é um teste cachorrinhos e ela diz mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa Jesus evoca uma imagem da mesa para dizer que Israel estava tendo a chance de ter comunhão com ele e ela diz mas nem cachorro despreza o que cai da mesa me dá um pouco uma migalha da sua atenção e Jesus disse vai ser feito conforme você falou voltemos a prática da mesa porque que a irmã fica na cozinha o irmão assistindo Globo Esporte e o menino no Facebook lá no quarto mãe traz o meu aí oufogado é tua mãe não é tua empregada voltemos a mesa voltemos a mesa é o ambiente do resgate Jesus amou Judas devia e Jesus lava os pés dele eu vou perguntar e tu responde Jesus lavou os pés de Judas tu lavaria o pé do teu Judas responda não não pastor só de ver o Judas dá uma raiva então tira os olhos de Judas lembra de Jesus relacionamentos não permanecem quando o culpado é punido mas quando os inocentes são misericordiosos vem comigo relacionamentos relacionamentos perduram não porque o culpado é punido mas porque o inocente é misericordioso aleluia 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 é você que escolhe não pastor eu não lavo o pé de Judas então tá bom diante da mesa só tem duas opções ou tu é Jesus ou tu é Judas pastor eu não lavaria os pés de Judas então tu é o Judas que precisa ter os pés lavados não pastor eu jamais sou o traidor então tu és o Cristo que lava os pés do traidor não eu jamais lavaria então tu é o Judas nada eu me livrar não sou Judas me dê outra opção diante da mesa só tem duas opções ou você é o que tem os pés sujos pela traição negação e pela covardia ou tu és o Cristo com a bacia da graça que lava os pés dos que não merecem e Jesus está lavando os pés antes que eles fujam Jesus está lavando os pés antes que eles traiam Jesus está lavando os pés antes que neguem a bacia da graça é você quem cria ou você vai encher suas mãos com a moeda da traição ou você vai encher a bacia ou você tem água nas mãos ou você tem moeda nas mãos ou você tem águas nas mãos ou você tem sangue inocente nas mãos é você que escolhe caráter de Judas ou caráter de Cristo e por falar em mesa eu encerro agora é sério comenta aí por falar em mesa versículo 30 e tendo Judas tomado o bocado o pão molhado saiu diga saiu está todo mundo ali diante da mesa e Judas simplesmente pega o bocado molha e sai quando ele sai 31 tendo ele Judas saído disse Jesus agora o filho do homem é glorificado e Deus é glorificado nele enquanto Judas estava na mesa Jesus disse sejam servos quando Judas sai da mesa Jesus diz no 33 filhinhos 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 Jesus e Mateus 26 e Lucas 22 quando Judas sai da mesa ele canta agora o filho do homem é glorificado e o pai nele enquanto Judas está na mesa não tem glorificação mas quando Judas sai tem pastor eu não entendi tem certeza que tu queres entender posso explicar diga amém quando você sai da mesa você faz falta ou favor pensa irmão se tem um momento se tem um momento que eu ficava chateado com a Luana temos 14 anos de casados até 10 anos atrás pensa nos 3 e eu passei a analisar porque eu já estava espiritualizando é o satanás isso é porque eu estou indo fazer a obra o satanás está agindo eu vou repreender isso eu vou sair com as mãos estendidas repreendendo isso toda vez que eu vou viajar eu parei de espiritualizar e passei a analisar a Luana eu chego de viagem felicidade eu vou viajar a Luana fica estressada fazendo a mala estressada eu falei por que isso? aí ela olhou pra mim e perguntou você quer que eu fique feliz quando você sai? meu Deus ela continua estressando e eu calado se a Luana soltar fogos se a Luana se alegrar no dia que eu saio pra viajar eu sou um mau marido eu não farei falta eu farei um favor então que ela chore morda os dentes já e eu preciso sair pelo dever e voltar com prazer pensa nisso marido pensa nisso filho pensa nisso moça tua mãe tá orando pra tu casar leva logo Jesus por que mãe? fica em pé entra na minha casa entra na minha vida feche com minha estrutura sara todas as feridas me ensina a ter santidade quero amar somente quero amar somente a ti porque o Senhor é meu bem maior faz um milagre em mim diga isso de novo entra na minha casa entra na minha vida entra na minha vida feche com minha estrutura feche com minha estrutura sara todas as feridas ah Jesus me ensina a ter santidade quero amar somente a ti porque o Senhor é meu bem maior faz um milagre em mim Senhor eu preguei a sua palavra aqui tem pais, mães filhos e filhas casais a sua palavra nos lava de nossas impurezas naquele dia o Senhor fez algo externo apontando para uma ação interna nos lava Jesus nos limpa nos purifica nos estabelece como servos em nossa igreja em nossa sociedade em nossa família ajuda-nos a perdoar os nossos pais perdoar os filhos como o Senhor perdoou o traidor e o negador antes que eles pecassem e o recebimento do perdão foi aplicado em quem retornou restaura-se a família Jesus leva-nos de volta à mesa nos ajuda a sermos amáveis humildes e perdoadores que essa igreja seja a cada dia amável unida perdoadora levanta servos servos uns dos outros se revistam da humildade de Cristo resistiu o diabo e ele fugirá de vós é o que tua palavra diz ó Cristo naquele dia o Senhor tirou a sua capa pra servir e colocou uma toalha então é dessa toalha que a gente precisa ser revestido reveste-nos com a toalha da misericórdia com a toalha do serviço em nome de Jesus ponha a mão no seu coração irmão como sinal de humildade arrependimento e diga perdoa Jesus minha soberba tira de mim o coração de Judas e coloca em mim o teu coração coração que perdoa que lava e que acredita coração que estabelece padrão por amor a ti amém baixe nossos conteúdos gratuitamente acesse pelo link na descrição